Eles estão pela primeira vez no nosso programa, é a Giga do Brasil. Já me apaixonei chegando na loja. Gente, pra você que adora informática, pra você que é arquiteto, pra você que é engenheiro, pra você que tem uma agência de turismo, pra você que adora jogar, pra você que lida com informática. Tem um produto aqui, coreano, lançamento. Eles são os únicos representantes da América Latina, a verdade é isso? Exclusividade. Olha, esse é o Cyber Boy, é um óculos em 3D. É bárbaro. Pra você que precisa desenvolver um trabalho, precisa ver em três dimensões, ele é indicado. Saindo quanto? R$ 249. E o visor dele é de cristal líquido, isso? R$ 249. R$ 249. Olha só o que acompanha o kit. Manual em português, aqui você tem um CD com três jogos, o óculos e aqui um adaptador. Agora, pra você ter este óculos em 3D, eu preciso ter só um microcomputador, é isso? Só um microcomputador. E ele é compatível pra qualquer programa também? Qualquer programa também. Agora, se eu quiser ter um outro desse, alguém jogando junto comigo, tá vendo em três dimensões também, eu preciso ter mais do quê? Mais uma placa chamada Cyber Joy. Gente, olha só que beleza. Você que trabalha com informática, também tem uma loja, quer representar, quer vender, a gente vai passar um telefone, você dá uma ligadinha e o preço sai excelente pra você. E você que lida com informática, quer conhecer o produto, vem até aqui porque vale a pena. Você ganha 20 horas de acesso à internet quando você compra e ganha também endereços pra você entrar na internet e ganhar gratuitamente mais 27 jogos, onde você tem ciências, geografia, turismo e muitos outros por aí. Gente, tem que conhecer. De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábado, das 9h às 13h. O endereço deles é Rua Clélia, 1500, na Lapa, com estacionamento. Então, quer dizer, é um produto bárbaro que você tem que ter. E você quer representar, quer ter na sua loja, também vale a pena, viu? O precinho vai sair super campeão e eu tenho certeza que você vai vender bastante e vai ficar muito contente. O telefone de vocês... E tem mais, 38620653, 3862054, não tem estacionamento na porta. E você que quer conhecer, pode correr pra cá, viu? É Giga do Brasil.